Porque eu acho que é uma conduta de amor próprio não se submeter a uma outra existência, então não se sacrificar por outras pessoas. E eu penso que a gente ainda traz um pouco essa nossa formação católica do sacrifício glamourizado como algo positivo. Pensa no exemplo das mães, as mães que se sacrificam pelos filhos, a mulher sempre no pior papel, a mulher que se sacrifica pelo casamento. Então, se gostar, se amar, ter amor próprio é não se sacrificar por outra existência, ter respeito por si. Mas aí, para que a gente tenha respeito pela nossa existência, a gente precisa necessariamente respeitar as outras existências. Então, a gente só pode ter um mundo de amor próprio se a gente tiver amor pelo outro. A gente só consegue amar a nossa existência quando a gente ama... Amama, amama, meu Deus. Quando a gente ama... Tá ótimo hoje. Maravilha. Tava numa fala que quando a gente ama... Foi o carnal falar o negócio que ele falou, assim, ó... Não, ia ser ama a existência alheia, imagina com o meu erro. Mas enfim, galera, acho que é importante isso, porque a gente, ao glamourizar o sacrifício, a gente acaba esperando do outro como prova de amor que ele se sacrifique por nós. E isso é uma forma doente de se relacionar, né, Camila? Eu acredito que a gente sempre pode melhorar o próprio amor, como nós perguntando, se amar, ou seja, primeiro seria a questão do pronome oblíquo, né? Porque é um debate antigo, né? Se você ouve na cama, amo ou ter? Ah não, para aí! Ele está enfiando o assunto no lugar ali de novo, entendeu? Enfiando o assunto no lugar de novo. O que aconteceu com essa bancada hoje? Alguém colocou alguma coisa na água, não? Hoje o sexto mandamento está sendo infringido aqui. Vamos lá, enfia o pronome oblíquo aonde? Eu não vou enfiar nada, nem o pronome oblíquo, mas é assim, eu quero usar o exemplo que entre a regra, amo ou ter, e a nossa prática coloquial, te amo, às vezes é exatamente viver, é você não trabalhar com a perfeição, e trabalhar com a naturalidade. Se eu domino a regra, eu posso infringi-la. Então, existem coisas que são lógicas e racionais. Eu, Leandro, se aumentar muito o meu peso, eu vou ter esteatose hepática, que eu sempre tenho quando passo de X quilos. Esteatose hepática é gordura visceral, no fígado é perigosa, ela pode evoluir. Agora, anorexia, a magreza excessiva também é doença, como obesidade mórbida. Então, é o equilíbrio em que você não precisa ter vazio no estômago, barriga negativa para ser feliz, e também você não precisa ter obesidade mórbida. É esse equilíbrio que é o ponto que você se sente bem e você se sente funcional com saúde e com autoestima. Não é o modelo da Barbie. A Barbie é impossível de existir. O tamanho da perna dela é superior à estrutura. A Barbie é instável. Se ela fosse uma mulher, ela ia cair de frente constantemente. Mas é assim, não é sempre achar, como que eu quero porque eu gosto de mim? Não, coma o que você deve, faça atividade física, não importa muito a sua massa, não importa muito isso. Importa como você lida com a funcionalidade e com a saúde. Não com o ideal, mas com você, a partir desse dado real.